Você sabia que o seu Ford tem um sistema que permite manter a mesma tração em ambas as rodas traseiras? Esse modo é utilizado somente em condições de pouca aderência. Funciona assim. Pressione este botão para ativá-lo, situado ao lado da alavanca de câmbio. Quando o sistema está ativado, aparecerá a luz indicadora na tela. É projetado para superfícies deslizantes e instáveis. Nessas superfícies, o sistema bloqueia os semieixos direito e esquerdo das rodas traseiras para formar um único eixo sólido, fazendo com que as rodas girem na mesma velocidade. Para ajudar a ativá-lo, dirija em linha reta sem pisar no acelerador. Ou então dirija para frente e para trás em velocidade muito reduzida, enquanto você move a direção de um lado para o outro. Esse sistema será desativado automaticamente quando superar os 40 km por hora e será reativado quando diminuir para 30 km por hora. Ou então quando o carro for desligado. E lembre-se de que é projetado somente para situações extremas de terreno acidentado. Continue conhecendo tudo o que o seu Ford pode oferecer. E aí